Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores. Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha, que é uma pizza de tapioca na frigideira com apenas um ovo. É uma receitinha pronta em menos de 10 minutos. É uma receitinha que também é mais saudável e é uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa. Então, vamos começar. Aqui a gente tem um ovo. Tá, pessoal? Esse ovo eu já bati, ó. Eu estava batendo ele assim, tá? Sim, apenas um ovo. E aqui, Sarinha? Uma colher de aveia. Uma colher de sopa, tá, pessoal? Quatro colheres de tapioca e essa tapioca é aquela hidratada, que é a tapioca própria para fazer a tapioca de frigideira e sal a gosto. Isso. E você pode usar a aveia que você preferir. Nós estamos usando a farinha de aveia, mas se for aveia em flocos, fica melhor ainda, não é isso? Isso. Pessoal, isso que eu estou colocando é sal, tá? É um pouquinho de sal, que o sal é a gosto. Agora aqui a gente vai colocar a colher de aveia, que é a farinha de aveia, mas você pode usar o que você preferir. E aqui a gente vai colocar a tapioca e vai misturar esses três ingredientes. Então, pessoal, aqui a gente agora vai misturar esses ingredientes até desmanchar todo esse gruminho que vocês estão vendo, ó. A gente vai misturando assim, ó, para desmanchar. Aí você vai pegar uma frigideira, você vai untar com o que você preferir, a minha já está untada. E aqui a gente vai já espalhar na frigideira. Aqui é para aquela receitinha para as pessoas que às vezes não podem comer coisas com trigo, que estão fazendo dieta, que querem perder peso. É um lanche, quando chegar uma visita na sua casa, pode fazer que vai dar super certo. E sem contar que é de frigideira e fica pronto, tem poucos minutinhos e vai gastar pouquíssimo gás e vai sujar muita pouca louça. Pronto, a minha frigideira está aqui. A gente vai colocar, ó, toda essa misturinha na frigideira. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa espátula, ó. É sem fermento? É sem fermento. Pessoal, a gente colocou aqui menos de dois minutinhos, ó. Ela já está bem consistente, aí você vira de um lado para o outro. Ó. Aí a gente vai deixar mais dois minutinhos. Aí quando a gente voltar, a gente vai montar a nossa pizza de frigideira de tapioca saudável. Então, pessoal, voltando. Agora a gente vai montar a nossa pizza saudável. Aqui a gente tem extrato de tomate, ó. Duas colheres? Isso. Duas ou mais, se preferir. Eu vou colocar duas e meia. Aí você espalha assim, pessoal, ó. E aqui você pode rechear com o que você preferir. Com frango, com queijo, com presunto, né, Sarinha? Sim. Com o que você preferir. Agora a gente vai colocar o... Queijo mussarela. Mussarela, pessoal. Ele é... Como é que eu posso dizer? Você pode colocar o tanto que você preferir. Aqui tem aproximadamente um copo. Eu ralei e ele é o mussarela. Gente, ele fica pronto muito rápido. Menino de dez minutinhos vai estar pronto. Porque agora a gente vai colocar lá na boca do fogão mais uma vez. Só para derreter esse queijo. Aqui você pode botar tomate, pode botar frango. O que preferir. A gente vai colocar um pouquinho de orégano, né? Porque é pizza. Faz toda a diferença. Vamos colocar também umas... Azeitona. É opcional. Você... Tem pessoas que não gostam. Mas vai de cada um, tá? A gente está só dando uma dica do que você pode montar. E também a gente vai colocar uns tomatinhos cereja. Que você pode colocar o tomate normal também. Cebola, pimentão. Pronto. Aí agora a gente vai levar para a boca do fogão. Vou tampar. Vou deixar o fogo bem baixinho. E já já a gente volta mostrando o resultado final dessa delícia de receita. Então até já, pessoal. Olha, pessoal. Fica pronto muito rápido. Menos de dez minutos ficou pronta. Porque eu coloquei no fogo só para derreter a mussarela. Gente, ficou muito lindo. E eu gostei de ter feito essa receitinha muito fácil. Agora a gente vai levar para ali e colocar no prato. Para a gente tirar um pedaço para mostrar para vocês. Então vamos lá. Então servido, pessoal. Pessoal, agora a gente vai tirar aqui um pedaço, né, Sarinha? Gente, está muito cheiroso, ó. Ah, sim, gente. Não fica pronto em dez minutos. Fica pronto em cinco minutinhos. Isso, em poucos minutinhos. Porque é só para derreter o queijo. Isso. E olha, gente. Fica aquela delícia para você se saciar, ó. Olha. Dá para... Rende, né, Sarinha? Sim, rende. E como eu já falei, fica pronto em cinco minutos. Rende quatro fatias grandes, gente. E aí, estão servidos. Eu queria pedir o que, Sarinha, antes que esse vídeo acabe? Para você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nessas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, gente. Olha. Então, é isso. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Antes de vai chegar nesse vídeo, o senhor vinha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.